Música De volta aqui no canal para falar da história do vinho, hoje falando dos romanos. A melhor forma de começar falando dos romanos justamente depois de falar dos gregos é usando a história de Baco e Dionísio, que na verdade o deus grego do vinho, Dionísio, é a mesma coisa do que o deus romano do vinho, Baco. Zeus, que era o deus todo poderoso, virou Júpiter na cultura romana. E Baco é filho de Júpiter. Como que isso aconteceu? Júpiter se disfarçou de humano para seduzir a Sêmele e teve um filho com ela que é o Baco. Mas antes do filho nascer teve muita história. Uma delas é que a deusa Juno descobriu a gravidez de Sêmele e foi encontrar com a moça. Aí ela convenceu a Sêmele a chamar o pai da criança para que a criança pudesse ver o rosto do pai. Só que como os mortais não poderiam ver o divino, né, começaram a cair raios e acabou pegando fogo no lugar e Sêmele morreu. Só que Júpiter chegou antes dela morrer, tirou o bebê da barriga da Sêmele e como a gestação não tinha terminado, ele costurou o bebê na sua própria coxa, na perna. E o bebê é o Baco. E Baco se tornou um semideus porque ele tinha sangue de uma mortal com o sangue de deus de Júpiter. Ele é considerado o protetor da vinha e do vinho e também é considerado o deus ligado à boemia e às festas. É também considerado o protetor da fertilidade e do teatro. Tanto na Grécia Antiga como no Império Romano, as festas dedicadas a Baco eram cheias de erotismo e fantasia. Ele é o deus de tudo que é perigoso, incerto e tentador. Segundo a mitologia, a relação de Baco com o vinho tem origem no seu fiel seguidor, Sileno. Sileno era um consumidor de vinho, digamos, exagerado. Baco também aparece na obra Os Lusíadas e Luís de Camões. Nos versos da epopeia, Baco tentava impedir a chegada dos portugueses às Índias. O termo bacanal tem origem nas festas dedicadas a Baco, que os romanos faziam. Inspirados em Baco, que protege cada vinha e cada vinhedo, os romanos começaram a dar importância ao terroir. Eles relacionavam os lugares ideais, as encostas, o clima, o solo ideal. Eles já cuidavam da vinha de uma forma especial. Com a expansão do Império Romano, o vinho também se tornou importante em toda a Europa. Como os rios eram as vias de deslocamento mais eficazes, os vinhedos, se a gente for perceber os vinhedos europeus, quase todos estão na beira de rios. A gente pode falar do Rony, do Reno, a gente pode falar do Douro, do Ero na Espanha, Douro, Bordô também. Muitos vinhedos na beira de rio, nas encostas de rios, na Alemanha, na Áustria também. Os avanços mais fortes da viticultura aconteceram na Etrúria. A Etrúria, onde viviam os etruscos, é onde está a Toscana, a Campanha, a Úmbria e Lásio. E todos esses avanços da viticultura no Império Romano influenciaram diretamente os vinhedos até hoje, da Alemanha, da França, da Itália, da Espanha, de Portugal. Para os romanos, o vinho era um alimento que dava força aos exércitos, então não faltava vinho. Eles ficavam valentes com o vinho. Diferente do que a gente viu em episódios anteriores, os egípcios, por exemplo, que o vinho era reservado para a nobreza, em Roma Antiga, não. Na Roma, o vinho era do povo, era dos exércitos, era de todo mundo, estava em todas as mesas. Isso fez com que o comércio crescesse, a produção crescesse e o vinho começou a ganhar cada vez mais importância. As videiras selvagens estão na Itália desde a pré-história, mas não dá para saber quando foi vinificada pela primeira vez, quando fizeram o vinho pela primeira vez. Isso fica para os arqueólogos, aqueles estudos que vez ou outra se encontram jarras, se encontram ânforas, sementes e tudo mais. No próximo episódio eu falo da Idade Média e do trabalho dos monges no desenvolvimento do vinho. A gente se vê de novo na próxima semana. Assiste, curte e compartilha. Assiste, curte e compartilha.